Corpo de homem de 72 anos é encontrado no bairro Zacarias. Familiares e amigos de jovem assassinado no último final de semana pedem por justiça e paz. IPVA 2014, desconto de 3% para pagamento à vista ou da primeira parcela, vai até o dia 28 de janeiro, conforme final de placa. Procon faz alerta para abuso na lista de materiais escolares. O Docton acontece e começa a partir de agora. Boa noite. O motociclista Adilson Santana Ferreira, de 27 anos, morreu na tarde desta terça-feira em um acidente no trecho do quilômetro 594 da BR-116, na sequência de curvas entre Realeza e São João do Manhoaçu. Ele bateu em um caminhão. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, estava chovendo na hora do acidente, o que pode ter contribuído para a tragédia. Adilson seguia na pista de Realeza para São João do Manhoaçu. Na colisão, o chassi do caminhão ficou empenado. O capacete de Adilson se partiu ao meio. Vários pedaços da moto ficaram espalhados no asfalto. O piloto era de São João do Manhoaçu. Vários familiares e amigos foram até o local do acidente e acompanharam a liberação do corpo e da motocicleta. E na manhã desta terça-feira, funcionários de uma empresa de Caratinga encontraram em um barranco no bairro Zacarias o corpo de um aposentado de 72 anos. Desde sábado passado, familiares registraram o boletim de ocorrência do desaparecimento do aposentado Antônio de Souza, de 72 anos. Na manhã de hoje, a polícia militar esteve no bairro Zacarias para atender a um chamado que informava que um corpo havia sido encontrado. O corpo já estava em avançado estado de putrefação. Foi acionado a perícia, não constatando, num primeiro momento, nenhuma violência. Tudo indica que trata-se apenas de uma ocorrência de encontro de cadáver. De acordo com terceiros, um funcionário da indústria mecânica Caratinga que trabalhava por aqui, ia medir uma ferragem neste barranco. Próximo a uma canaleta, viu um vulto. A princípio, ele chegou a achar que o corpo fosse de alguém que estivesse dormindo devido ao excesso do uso de bebida alcoólica. Mas ao se aproximar, ele percebeu o mau cheiro e logo ligou e entrou em contato com a polícia militar. Tudo indica que devido à falta da insulina, ele pode ter passado mal e veio a cair do barranco no alto da empresa. De acordo com o irmão do aposentado, que morava na rua Taguatinga, ele era diabético e fazia uso constante de insulina. Meu irmão, ele desapareceu assim, ele saiu na sexta-feira, foi no postinho ali, fez a insulina dele, a glicose dele estava aí. Em 153, aí ele fez a caminhada na Avenida da Argrossa, aí ele trocou de roupa. A menina que faz insulina na casa dele ali, no sábado cedo, chegou ali, ele não estava na casa dele, ela ligou para mim no seminário, eu vim cá, abri o portão, cheguei na casa dele, estava tudo belezinha lá, nada mexido. Aí eu me preocupei com aquilo, fui na feira, fui no plantão, para me ver se ele estava lá, porque sempre eu ver perrengava, ele pegava, ele levava para lá, ele ligava para mim, eu ia cuidar dele, fui na casa de saúde, nada feito. Então, eu estava sempre naquela, pensando assim, ou ele tinha zunzeado em um lugar qualquer, ou do contrário, uma pessoa qualquer, podia ter pegado ele em um lugar, para tomar qualquer coisa dele, porque ele andava sempre com os cordão bons, andava sempre com o troco na carteira. Então, eu sempre pensava assim, eu quero encontrar meu irmão, ou vivo ou morto, para eu saber o que está acontecendo com meu irmão. Seu João descarta a possibilidade do irmão dele ter caído do campo Juventude Seminário, que fica logo acima do barranco, onde a vítima foi encontrada. Para ele, o irmão pode ter sido vítima de assalto. Eu acredito assim, porque uma pessoa pode ter pegado ele para tomar o que eu tinha, porque aqui no Baixo da Carinha já foi vítima de roubo na casa dele quatro vezes. Então, ele era um cara muito honesto com o negócio dele, e toda a vida ele teve as coisinhas boas dele. Então, aqui no Baixo da Carinha, infelizmente, tem muito cara aqui que não vale nada. Então, eu estava sempre pensando assim, que eu tinha chegado em casa, ou tinha ido para o campo, e eles tinham acompanhado ele, e chegado e acontecido qualquer coisa com ele no caminho ali. Porque ali no campo, se eu tivesse caído ali, eu não ia cair para cá, não. Ele ia cair beirando o tri, que tem uma cerca lá, e eu cacei, minha família veio, ajudou eu a caçar, e eu não encontrei. Eu cacei muitas vezes. Então, eu sou suspeito de algumas pessoas aqui que a despeitaram com ele. Não que eu tinha indimizade com ninguém, que eu não fazia para prejudicar ninguém. Mas, hoje em dia, o senhor aposentado, quando ele tem um controlozinho, sempre ele é procurado. A morte do jovem de 19 anos, Alexandre da Silva, conhecido como Leleco, chocou a comunidade Santa Isabel. Amigos e familiares realizaram a caminhada da casa da família de Leleco até o cemitério São João Batista, pedindo justiça e paz. Na faixa, a comunidade Santa Isabel pede por paz. A foto do jovem estava estampada nas blusas. A morte de Alexandre aconteceu no último domingo. O corpo foi encontrado no bairro Nossa Senhora Aparecida. Familiares e amigos estiveram presentes aqui no cemitério São João Batista para o último adeus a Alexandre, que morreu com 19 anos. Muito emocionados, cada um deixou sua mensagem de adeus. Ele é um menino tudo de bom, tudo, tudo, não tem nem resposta de nada. No momento a família espera a justiça, porque tantos jovens que estão perdendo a vida, troca de nada, muita violência. Então é isso que a gente espera. Os bairros, mais patrulhamento, polícia, mais empenho. É isso que a gente espera. A comunidade está muito triste com a violência que está acontecendo, não só nas comunidades, mas na cidade em geral. Hoje, infelizmente, não se conversa mais. Hoje se resolve as coisas na violência. Quantas famílias que estão chorando, quantas famílias que ainda vão chorar. Então, assim, eu gostaria de falar principalmente, primeiro para as autoridades, e segundo para os jovens, que estão se perdendo no mundo, que estão morrendo. Gente, violência, só gera violência. Vamos tentar conversar mais, vamos tentar resolver as coisas na paz. Estou aqui pedindo justiça, e por que as pessoas que não têm nada a ver estão presas, o que matou, onde ele está, por que não prendeu ele? Ele é de menor, não existe isso não, ele não matou, não tirou a vida de alguém, eu quero justiça, tira os que estão lá, que não têm nada a ver com a coisa. Agora, o que matou, o que faz, o que acontece, não acontece nada, e agora a gente quer justiça. Isso não pode acontecer, não, gente. Segundo informações da Polícia Militar de Caratinga, o crime aconteceu após uma briga. O motivo aparente seria por um relacionamento amoroso. Duas pessoas foram presas. A polícia continua em busca de mais um suspeito. O evento envolvendo essas pessoas, ele iniciou com a briga entre dois dos envolvidos na área central da cidade, por causa de relacionamento amoroso, informação que um deles estava ficando a namorada de outro. Então, iniciou uma discussão, uma briga, e a partir dali teve o desdobramento com esse desfecho, onde, passadas algumas horas depois dessa primeira briga, houve esse confronto, esses disparos de um em relação ao outro. E no próximo bloco, veja, reintegração de posse em Ipatinga. É bem rápido, voltamos já. A Palmirinha sabe o que diz O povo saudável é mais feliz Cidade limpa pra população Quem colabora é mais cidadão Caratinga de Caralimba Convoca todos pro mutirão Caratinga e Palmirinha Agora juntas em Barrizão Prefeitura de Caratinga Uma cidade para todos A Copa do Mundo é no Brasil E a Volta às Aulas 2014 é na Papelaria São Paulo Gol de ofertas pra você Confira! Mochilas a partir de R$ 24,99 Mochilete Personagens a partir de R$ 64,99 Caderno Capa Dura 96 Folhas Turma da Lala R$ 3,98 Caderno Capa Cartão Personagens 60 Folhas R$ 2,99 Uniformes para todas as escolas Suas compras em até 12 vezes Venha você também fazer parte desse time campeão O Laboratório Santa Mônica tem a satisfação de apresentar mais um espaço de atendimento Sua nova unidade Top Life Orientamos nossas ações com uma oferta de exames laboratoriais da mais alta qualidade Utilizando os mais modernos recursos tecnológicos à disposição atualmente Temos uma equipe multiprofissional altamente qualificada e que tem sempre como princípio a humanização no atendimento e o uso de recursos tecnológicos atuais Essa condição foi marcada em razão da nossa capacidade de incorporar os novos avanços tecnológicos e conhecimento científico ao longo desses 35 anos Inovamos e ampliamos nossa estrutura física para melhor atendê-lo Mais conforto e praticidade com estacionamento gratuito para os clientes Tradição e inovação Fazendo parte da vida de diferentes gerações Muito obrigado a você que confia nesta total dedicação Laboratório Santa Mônica Mais que moderno Humano A gente foi às ruas para transformar o Brasil Mas a maior transformação aconteceu dentro de cada um de nós brasileiros E com a escolha do meu curso superior não será diferente Quero qualidade reconhecida pelo MEC e Mercado Quero bolsas e financiamentos de mensalidade Quero oportunidades de trabalho E você, já sabe o que quer? Doctor, quero ser! Inscreva-se no vestibular pelo nosso site ou telefone Você sabe qual é o papel de um vereador? O vereador faz parte do poder legislativo E é escolhido pela população por meio de eleições para representar o povo Ele é responsável por elaborar, discutir e votar as leis do município Propondo benfeitorias, obras e serviços para o bem-estar e qualidade da vida de todos da cidade O vereador trabalha na Câmara Municipal Recebendo o povo, atendendo as reivindicações E desempenhando a função de mediador entre os habitantes e governo Ele também é responsável por fiscalizar as ações tomadas pelo Poder Executivo O prefeito do município Cabe ao vereador a responsabilidade de acompanhar a administração municipal Principalmente o cumprimento das leis e da gestão do dinheiro público Agora que você já sabe, acesse o site da Câmara Municipal de Caratinga E acompanhe todas as informações sobre o que está acontecendo Você também pode ir a telar e acompanhar de perto o que está sendo feito pela sua cidade Câmara Municipal de Caratinga Mais de 100 famílias foram notificadas por oficiais de justiça Nesta terça-feira em Empatinga Todas devem deixar o terreno até amanhã Dezenas de barracas de lona estão espalhadas pelos quase 30 mil metros quadrados No bairro Nova Esperança A invasão começou na semana passada E a prefeitura conseguiu na justiça Uma liminar que garante a reintegração de posse do terreno público invadido Hoje pela manhã, oficiais de justiça foram até lá Para avisar as famílias que devem deixar o local Mas elas não concordam com a decisão E dizem que não tem para onde ir Precisa, ninguém precisa invadir não é Os pessoal opinaram de ficar e não vai sair Entendeu? Então é o seguinte, não vai adiantar Porque as autoridades vão querer Vai quebrar os barracos Vai sair ninguém dentro do barracos Para nós sair, eu não tenho como pagar 150 de lugar todo mês Estou com duas crianças para me criar sozinha ali Porque você não tem marido De acordo com a administração municipal A defesa civil do município fez um estudo técnico da área invadida E foi comprovado que o terreno é de proteção permanente E não pode ser destinado para nenhum tipo de construção É um terreno de alto risco É um terreno que vocês podem ver nas filmagens É uma declividade muito alta Então a preocupação da prefeitura de Patinga, da prefeita É no sentido de preservar as vidas das pessoas que estão aqui Nós já tivemos aqui na região um desabamento Que teve uma morte na última chuva Então tem várias casas aqui na região de baixo Que estão sofrendo risco O risco é para as pessoas que estão ocupando E para quem já mora aqui mais embaixo A polícia militar acompanhou os trabalhos dos oficiais de justiça E espera que as famílias deixem a área invadida de forma pacífica A função da polícia militar aqui nesse momento É garantir a integridade física dos oficiais de justiça Para que eles possam realizar o trabalho deles Na manhã de ontem A polícia militar de Patinga Participou de um encontro com moradores do residencial Ayrton Senna Para discutir ações de segurança no local E o fechamento da boate Fênix Onde dois homicídios em 2011 e 2013 foram cometidos Na madrugada do último sábado A boate foi palco de mais um crime Um jovem de 19 anos foi baleado durante um tiroteio E segue internado sob escolta policial De acordo com o sargento Pereira Os populares reivindicam que a boate seja fechada Por temerem que o índice de criminalidade aumente E os imóveis sejam desvalorizados Um dos envolvidos no tiroteio Possui uma tatuagem de um palhaço Usada por algumas gangues para simbolizar Que seus integrantes são assassinos de policiais Outra figura comumente utilizada por algumas facções Com o mesmo objetivo É a de uma índia tatuada no braço Mais uma vez Nós ressaltamos Ressaltamos as ações que a Polícia Militar Vem desenvolver no local Ou seja, operações Blitz de trânsito Operação lei seca Operação batida policial Ressaltamos o número significativo De armas de fuga apreendidas Dentro da boate No entorno dela Apreensões de droga Última operação feita com comissários de menores Foram 20 menores Retirados dentro da boate E entregues aos pais Os moradores disseram para a Polícia Militar Que além do tiroteio, tráfico de drogas E presença de menores de idade A portaria da boate é também palco para prostituição E realização de manobras perigosas Por parte dos condutores de veículos Que por ali trafegam É um local que se tornou um palco Para conflitos Ou seja, nesse sábado Pessoas do Planalto reuniram ali Pessoas do Veneza E lá acertaram desavença Onde houve troca de tiro mútuo Um dos elementos ao Felipe Ressaltando com uma pessoa Em plena fase de vida Inicial com 19 anos Correndo risco até de vir a óbito E a boate Da última vez Todo mundo sabe Houve um homicídio no interior da boate Ou seja A Polícia Militar fez uma operação Antes Prevenindo menores de entrar na boate E desobedeceu isso Deixou menores de entrar de novo lá E o menor de 16 anos Aí veio a óbito com um tiro na muca Ressaltamos aí que esse mesmo dono da boate Quando era a boate Grif A Polícia Militar teve um impasse com ele Impasse não Porque a Polícia Militar chega para restaurar a ordem pública Houve um homicídio dentro da boate E eles arrastaram o corpo desse cidadão Por lá de fora Ficou aquela marca de sangue Atrapalharam o cenário do crime Atrapalharam o serviço da perícia E quando uma viatura chegou lá Ele impediu a ação da polícia Fechou a porta Um grupo maior foi ao local Porque o braço do Estado funciona Foi ao local Entrou no ambiente interno A gente percebeu que limparam o sangue E o proprietário da boate foi preso Os sequitos deles foram presos também Os seguranças Todos apresentaram a autoridade competente Para as providências anteriores E ressaltamos que nós vamos ter um problema com essa pessoa Fecha uma boate Abre outra Abre com um nome diferente Local de encontro de menores Pessoas que usam para usar droga E os moradores de hoje Firmaram para a polícia Que fazem sexo em via pública Cheiram cocaína E a polícia militar está fazendo o papel dela Ou seja, vai no local Procede a prisão Apreensões Como a gente tem estatística Um monte de pessoas foram apreendidas ali Foram mais de 10 armas Desde que eu estou aqui Então é uma coisa bem dramática A Prefeitura de Caratinga Através da Secretaria de Agricultura Pecuária e Abastecimento Já realiza a preparação das estradas vicinais Para atender as solicitações dos moradores Em todos os distritos Seguindo o cronograma de trabalhos Para 2014 De acordo com o secretário de Agricultura Odiel de Souza Todos os anos Os distritos são assolados Por fortes chuvas Em 2013 No início de janeiro Pelo menos 20 pontes Ficaram danificadas E vários trechos de estradas Destruídos Com isso A administração Iniciou várias frentes de trabalho Para solucionar os problemas Os serviços Consistem em patrulhamento das estradas Na retirada de barrancos Que desmoronaram com o efeito das chuvas E na manutenção das pontes E vamos ver o que reserva A previsão do tempo Para Caratinga e região Nesta quarta-feira Na cidade Sol e aumento de nuvens de manhã Bancadas de chuva tarde e à noite Em Caratinga A máxima é de 31 graus E a mínima de 22 Em Ubaporanga Máxima de 32 E mínima de 22 Em Patinga A máxima pode alcançar 33 E mínima de 25 graus E em Santa Rita de Minas Máxima de 30 graus E mínima de 21 graus E veja a seguir Procon faz alerta Para abuso Na lista de materiais escolares O Docto Acontece Volta em instantes A Prefeitura de Caratinga Trabalha com o compromisso De ser uma cidade para todos Desenvolvemos ações Projetos e obras Que melhoram a sua vida E de todos à sua volta Mais de 64 milhões de reais Em dívidas Dificultavam os investimentos No município Nos primeiros nove meses A Prefeitura quitou Mais de 10 milhões de reais Isso mostra mais uma vez Que somos um governo De transparência Aproximamos o governo Cada vez mais Da comunidade O portal do município Garante essa transparência Acompanhe pelo site As contas da Prefeitura Nos esportes Nossa cidade sediou Pela primeira vez A etapa regional Dos Jogos Escolares De Minas Gerais Inauguramos o Centro de Educação Infantil Municipal Ceim Belas Artes Estamos ampliando E facilitando O acesso da população Aos serviços oferecidos Na área da saúde A Prefeitura de Caratinga Em convênio com a Copasa Está canalizando os córregos E instalando interceptores De esgoto na cidade Participe desta reconstrução Faça este compromisso Com nossa cidade Prefeitura de Caratinga Uma cidade para todos A Copa do Mundo É no Brasil E a Volta às Aulas 2014 É na Papelaria São Paulo Gols de ofertas Para você Confira Mochilas a partir De R$ 24,99 Mochilete personagens A partir de R$ 64,99 Caderno capa dura 96 folhas Turma da Lala R$ 3,98 Caderno capa cartão Personagens 60 folhas R$ 2,99 Uniformes Para todas as escolas Suas compras Em até 12 vezes Venha você também Fazer parte desse time campeão A gente foi às ruas Para transformar o Brasil Mas a maior transformação Aconteceu dentro De cada um de nós brasileiros E com a escolha Do meu curso superior Não será diferente Quero qualidade Reconhecida pelo MEC e mercado Quero bolsas E financiamentos De mensalidade Quero oportunidades De trabalho E você Já sabe o que quer? Docton Quero ser Inscreva-se no vestibular Pelo nosso site Ou telefone Nos últimos anos A RUICAR Multimarcas Vem enfrentando os desafios Ousando e inovando No mercado de veículos Em Caratinga e região O tempo passou A RUICAR é hoje Uma das empresas Que mais cresceu E vem realizando o sonho De muita gente Na RUICAR É onde você encontra O maior estoque Com todos os modelos E marcas Tem garantia de procedência E a maior facilidade Para negociar É por isso Que eu sempre digo Vem para a RUICAR Multimarcas RUICAR Multimarcas Tancredo Neves Início do ano É o momento De pagar alguns impostos Que são comuns Neste período Como IPVA Imposto sobre Propriedade De veículos Automotores O vencimento Do imposto Corresponde A escala Apresentada Pela Secretaria De Estado De Fazenda De acordo Com o final Da placa Do veículo Confira A partir desta Reportagem A data De vencimento Do imposto O prazo Para pagamento A vista Com desconto De 3% Ou da primeira Parcela Teve início No dia 15 De janeiro E vai até O próximo Dia 28 Conforme Final de placa E escala De vencimentos Virgínia Soares Chefe em exercício Da administração Fazendária De Caratinga Comenta Sobre o pagamento Do imposto Olha Eles podem ser quitados Em todos os bancos Que são credenciados Como por exemplo Banco do Brasil A Caixa Bradesco Itaú Bancobe HSBC Casas Lotéricas Santander Do valor Que é arrecadado Com IPVA 40% Vai para o município Onde é emplacado O veículo Para a pessoa Que não paga o imposto No dia Ele tem uma multa De 0,3% Ao dia Até o 30º dia Após o 30º dia É 20% E lembrando que Se a pessoa Não pagar Espontaneamente E se a F emitir A notificação De lançamento A multa Vai para 50% Virgínia citou Ainda Como as pessoas Podem fazer Para regularizar A situação Junto à Secretaria De Estado De Fazenda É só procurar Na Receita Estadual Aqui Que é na Caratinga Que é na Catarina Cimini E como que funciona As pessoas Que estão Indo de implantes Exercícios anteriores Como por exemplo 2013 Tem a possibilidade De efetuar O parcelamento Lembrando que O parcelamento Tem várias Restrições Então assim Nem todos os casos Podem ser parcelados Mas em regra Para cada exercício De implante Pode ser parcelado Em até 3 vezes E desde que o valor De cada parcela Não seja inferior A 200 reais Além do IPVA Tem a taxa De renovação Do licenciamento Para o dia 31 de março O valor Esse ano Será de 75 reais E 19 centavos Em Caratinga A previsão De arrecadação Para este ano É de mais de 12 milhões De reais O município Conta atualmente Com uma frota De 32 mil 249 veículos Emplacados Na cidade Confira a escala De vencimentos De acordo Com o último Número Do veículo Final de placa Número 5 Cota única Primeira parcela Vencimento É dia 21 De janeiro Segunda parcela Dia 21 De fevereiro E a terceira parcela No dia 21 De março Final 6 Cota única Primeira parcela Vencimento Em janeiro Dia 22 A segunda parcela Em fevereiro Dia 24 A terceira parcela Dia 24 De março Final da placa Número 7 Cota única Cota única Primeira parcela Em janeiro Dia 23 Segunda parcela Em fevereiro Dia 25 E terceira parcela Dia 25 De março Final de placa Número 8 Cota única Primeira parcela Em janeiro Dia 24 Segunda parcela Em fevereiro Dia 26 E a terceira parcela Dia 26 De março Final de placa Número 9 Cota única Primeira parcela Em janeiro Dia 27 Segunda parcela Em fevereiro Dia 27 E terceira parcela Dia 27 De março Final de placa Número 0 Cota única Primeira parcela Em janeiro Dia 28 Segunda parcela Em fevereiro Dia 28 E a terceira parcela Também no dia 28 De março Há pouco mais de 10 dias Para o início das aulas As lojas de materiais escolares Estão lotadas De listas E consumidores O PROCON Alerta que as escolas Não podem cometer abusos Com os produtos De responsabilidade Da instituição Os pais Por sua vez Devem Pesquisar Antes de comprar Pesquisa Calcula E toma todos os cuidados Para o resultado final Da compra de materiais escolares Não sair do orçamento Da família De longe Percebemos que Dilma E o filho E Esser Tentam chegar Num acordo Para a escolha Do caderno O estudante No entanto Quer decidir Sozinho A compra dos materiais A gente escolhe um Ele escolhe outro Sempre quer os mais caros É de time É os mais caros Sempre quer A gente faz uma opção Por uma metade mais cara Metade mais barata Você particularmente Tenta olhar O preço Ou a qualidade Os dois Esta profissional De circo Disse que o filho Não dá muito trabalho Na hora de comprar Os materiais escolares A única dúvida Porém É para escolher A cor da mochila Estou em dúvida É essa E essa outra Aqui As dúvidas As dúvidas É pela cor Pelo trabalho Ou pelo preço Tudo né Conversei muito com ele Ele me escutou Ele disse Ah mãe Eu vou estudar Mas eu vou escolher Mais ou menos Que está Como é que se diz Que está no orçamento Que eu posso comprar Né Aí ele Aceitou Ele é um bom menino Ele sabe Ele me compreende Mas não basta apenas Correr atrás dos melhores Produtos E do menor preço Algumas lojas Oferecem condições De pagamento Que atraem Qualquer consumidor A gente tem o desconto Tem o parcelamento E a gente as vezes Dá um brinde Para o cliente Na compra maior Tem um brinde E mais o atendimento Lojas lotadas E consumidores Tendenciosos A gastar muito São sinais De lucro Para os lojistas Mas também De oportunidade De emprego Neste estabelecimento Comercial Quatro pessoas Foram contratadas Para atender A demanda Sempre precisa Contratamos Quatro pessoas A mais Porque a demanda É muito grande A gente precisa Ter mão de obra A altura Porque se não Acaba saindo A gente sem ser atendido A gente tem que atender Todo mundo Antes de sair Para comprar Os materiais escolares Os pais devem Ficar atentos Há duas questões Importantes A escola não pode Solicitar A compra de produtos De uso coletivo Como materiais De higiene E limpeza A escola também Não pode determinar A marca Ou local de compra Dos materiais escolares A escola não pode Exigir a compra Desses produtos Para o aluno Mas se o pai Quiser comprar Para ajudar a escola Alguma coisa assim Não tem problema nenhum Poliane trouxe Uma lista da escola Onde a filha estuda Entre os materiais Pedidos pela escola A presença De uma garrafa De álcool Chamou a atenção Nessa lista De material Da escola dela A única coisa Que pediu Foi o álcool Que eu também Não entendi O porquê Que eu acho Que poderia ter sido A escola E estar fornecendo Você vai comprar? Não Apesar de alguns Itens presentes Em listas De materiais escolares Os próprios comerciantes Acreditam que hoje As escolas Estão mais conscientes A gente tem visto Que as escolas Estão bem coerentes Nas suas listas No material comum Que é o material Que pede para a escola E temos visto Que a escola Está bem coerente Nos seus pedidos Esse ano E chegamos ao final De mais um Docto Acontece Para você que perdeu Ou quer rever Alguma matéria Pode nos acompanhar Pela internet Pelo site www.caratingacontece.com.br E pela nossa página No Facebook O Docton TV E para entrar em contato Com nossa equipe De jornalismo Ligue para os telefones 3322-6247 Ou 3322-622-28 E uma ótima noite Para você E até amanhã E até amanhã E até amanhã